O rabino-chefe do Exército de Israel, o general de brigada Rafi Peretz, declarou que os judeus ultra-ortodoxos não serão isentos do alistamento militar. Depois de vários recursos, a Corte Suprema ordenou ao governo que não renove a lei de isenções. Assim, serão inscritos mais de 7.500 jovens religiosos para o serviço militar. Para Peretz, todo cidadão, inclusive a minoria árabe, deve se apresentar ao Estado, não só para o serviço militar, como para outros serviços obrigatórios. No mês de julho, milhares de pessoas foram às ruas pedir ao governo o fim da lei que isenta os judeus ultra-ortodoxos do alistamento obrigatório por motivos religiosos e os árabes por motivos étnicos.